E Alexandre Garcia comenta justamente a crise, né? A presidente continua brava, né Alexandre? Eu vejo que o médico Alckmin faz um diagnóstico perfeito, é isso mesmo. Agora mesmo eu conversava com o ex-diretor do DETRAN de Brasília, ele reclamando a tolerância das leis brasileiras. Eu ainda terminei a conversa perguntando pra ele, isso aqui é um país ou uma casa de tolerância? É porque é uma coisa incrível. Agora, ela fala em diálogo, por um lado, através de porta-vozes, união do país, mas por outro, ela tá braba. Lá em São Luís, na hora que a CLAC se manifestou, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, do governador, fez uma CLAC, falaram até o presidente da UNE, né, ressuscitado, presidente da União Brasileira de Estudantes Secundários, e todo mundo gritando, golpe não, golpe não, né? Tão criando golpe, né? Tão criando golpe pra vitimizar e desafiar. Não vai ter golpe, não vai ter golpe. Ninguém tá falando em golpe, né? E o golpe é a coisa mais antiquada que pode existir, né? Tá se falando em saídas constitucionais, né? E por aí, quem fala em golpe é antidemocrata, é golpista. Mas quem tá mais falando em golpe é a pretensa vítima do golpe. E, curiosa, repreendeu os partidos, os políticos que pensam em si, em seus partidos e não no país. Repreendeu a oposição que diz que quer quanto pior melhor. Na verdade, esse pior aí, como há pouco a gente ouviu você citando o governador Alckmin, esse pior foi criado pelo governo, sem a menor dúvida. E agora, então, tem mais um ingrediente, né? O Renan Calheiros, ex-ministro de Collor, envolvido no Lava Jato, faz 27 propostas pro governo e a presidente aceita e marca uma conversa pra quinta-feira. Quer dizer, pode ser o alívio pra ela, o alívio pro Renan, né? Não é o alívio pro país, vai continuar conversando, e principalmente antes das manifestações marcadas pro dia 16. Aí a gente percebe que todos aí esses políticos, essas lideranças políticas, de um modo geral, todos não, mas de um modo geral, estão mais ocupados em se defender dos envolvimentos deles em casos de corrupção, né? Do que defender o país que tá afundando numa crise criada pelo governo. Agora, tudo isso que proposto pelo bombeiro Renan, que falou que não é hora de botar fogo no país, né? Tem custo, né? Pois é, tem custo. E Renan aparece figurando assim como a pauta antibomba. Porque tem a pauta bomba da Câmara e o Senado, não, mas nós somos os salvadores. E aí tem custo, claro, porque é uma pauta social, econômica e para mudar o ambiente de negócios do país. É um negócio meio... Tem que fazer o que é preciso fazer. Porque o ex-presidente Lula já aconselhou a Dilma a deixar de lado o ajuste fiscal. Imagina só. Faz o desajuste e não precisa ajustar e acha que o país vai sobreviver assim. Nós vamos virar a Grécia. Grécia sem Partenon. Bom, outro assunto aqui, Alexandre, da Lava Jato, a Milton Padilha, né? Apontado como um dos lobistas lá. Vai devolver 70 milhões, mas em três parcelas? Três prestações, veja só que maravilha. Ele está apertado de dinheiro, por isso que precisa de três prestações para devolver 70 milhões. Aí a gente fica embasbacado ao perceber a quantidade de dinheiro envolvida nisso. Um dinheiro que nós todos sabemos que faltam para os hospitais públicos, para os postos de saúde, escolas caindo por aí. É um dinheiro que faz falta, sim, mas faz falta para serviço público. E está sobrando. Ele não consegue devolver 70 milhões à vista. Vai devolver 70 milhões a prazo. Só para lembrar, ele é um dos seis que viraram réus ontem. Isso. É pré, então? Pode ser 30, 60 e 90? Ou não? Como é que é? Ah, deve ser isso. Isso é pré. Deve ser isso. É incrível. A crise está brava para todo mundo, né? Até quem tem 70 milhões tem que parcelar a dívida. E o soque. Que coisa. Ô, Alexandre, o secretário da Segurança Pública fez uma manifestação importante lá no Rio, né? Aí é algo que tem a ver com aquilo que eu falei, intolerância. Casa de tolerância. Meu Deus do céu, o secretário José Mariano Beltrame, gaúcho como eu, lá de Santa Maria, ele parece que não está acostumado, muito acostumado com o Rio de Janeiro, e agora botou a boca no mundo. A população aqui do Rio de Janeiro, diz ele, tem a mania de endeusar os bandidos, valorizar os bandidos. Chega disso, né? Imagina só fizeram o enterro desse sujeito que foi morto no sábado, esse traficante, homicida, quadrilheiro, assaltante, com foguetes, saudando, né? Dando tiro pra cima, como se a gente estivesse no Oriente Médio, aliás, não tem muita diferença. Dando tiro pra cima, não sei se aqui se usa Kalashnikov, eu acho que usam mais os fuzis americanos, mas festejando e fechando o comércio, fechando as escolas, mais de 6 mil alunos ficaram sem aula. Esse é o Rio de Janeiro, eu ouvi conversa sábado lá no Rio de Janeiro, de pessoas se vangloriando, que foi, que estudou com esse traficante na escola tal, né? E era, as pessoas olham com admiração, puxa, você conviveu com ele. Rio de Janeiro é uma coisa assim, a favor do bandido e contra a lei. O que a gente vê em país civilizado é que todos estão ao lado da lei e contra os fora da lei, os fora da lei que são os inimigos públicos. Mas aqui a gente inverte isso e eu gostaria de salientar isso que é mais um fator da policrise, é mais um fator, né? A gente não sabe o valor da lei. A lei aqui é tolerante, a lei aqui é flexibilizada, que é o termo que se usa, o eufemismo que se usa. As pessoas não cumprem pena, se a pena é menorzinha vai para casa e por aí vai. E com essa tolerância toda nós somos assaltados todos os dias, as balas perdidas estão nos pegando e os corruptos não conseguem, por causa da crise, devolver 70 milhões de uma vez só. Tá aí, então. Comara que ele consiga sair dessa situação depois de devolver os 70 milhões, né? Quem sabe ele negocie uma composição de dívida. Tá bom. Não sei se o BNDES tem verba para isso. Tá bom, então. Não sei se o BNDES tem verba para isso.